Ele tá bem, vai embaixo, vai embaixo Aqui, 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 o primeiro Boa, Zanah! Ele bateu aí! 3, 4! O Marcelo acendou! A Boa! O que é isso, a Capê? É zagueiro, é zagueiro! Que jogo, hein? A Boa! Boa, vai cheiro! Agora tem calor! Na direita! Vamos começar, negão! Tirou, tirou! Pode esperar! Joga bem! É um canto! É um canto! Sumiu, sumiu! Se tu pegar, tu fecha, hein? Bateu na trava! Bateu na trava! Vamos lá, moleque! Vamos! 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 É para fora! Aí tem os 23 pontos de batida, o goleiro Aí, garoto 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 Aí, garoto